Salve galera, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Lalute e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Nada roteirizado, nada muito mirabolante. Vou trazer um review aí, um unboxing de um novo controle que eu adquiri para as minhas jogatinas aqui no canal. Para quem não tá ligado, eu tive um problema aí com o controle que eu costumo utilizar, no Munch. Ele ficava prendendo na diagonal e isso tava atrapalhando aí as jogatinas. E aí, adquiri esse novo controle para jogar aqui as minhas jogatinas. Mas antes de vermos aí esse controle, esse review, peço que você se inscreva aqui no canal e agradeço a todos vocês que se inscreveram aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, já deixa aquela inscrição. Para além disso, na descrição desse vídeo você vai encontrar links para adquirir histórias sobre Street Fighter como essa aqui da série Alpha, que foi uma das primeiras que eu li. É muito interessante, então compre já o seu. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Pois é galera, vou mudar de controle, não sei se eu vou conseguir me adaptar, estou indo para a Hitbox. Me rendi as Hitbox. Eu sei que vai ser um processo difícil, mas vou estar mostrando aqui a Hitbox que eu adquiri. Comprei ela personalizada lá da empresa Revolution e vamos dar uma olhada nela agora. Como eu estava explicando, o meu controle aqui começou a apresentar alguns problemas que ele estava prendendo na diagonal. Ele fez uma manutenção, aparentemente ele está funcionando bem. E eu tinha outra opção, comprar um manche novo caso fosse alguma coisa mais grave e comprar um novo controle. E depois de discutir e conversar com o editor aqui do canal, meu parceiro, a gente estava discutindo sobre Hitbox e vendo a galera jogando de Hitbox. Os jogadores que eu sou fã jogam de Hitbox. Aí eu, pô bicho, será que é um controle legal? Será que vale a pena adquirir um? O meu parceiro disse que vai migrar para a Hitbox. Estou esperando aí a oportunidade de conseguir umzinho a mais para comprar a própria Hitbox dele. E eu pensei, pô bicho, será que dá para comprar? Aí eu fui ver lá, vi o preço. O preço de uma personalizada é um pouco salgado. Mas se você for comprar ele sem ser personalizado, com arte que você escolher, coisa e tal, é bem em conta, tá em conta. Dá para você comprar de boa uma Hitbox hoje em dia, com preço tranquilinho. Como eu pedi personalizado, com arte e tudo mais, cheio de negocinho, aí é um pouco mais caro, mas é um produto mais premium, né? E ele acabou de chegar. Dá uma olhada aqui. Chegou hoje, aí foi onde eu tive a ideia de gravar esse vídeo aqui de review para vocês. Chegou hoje aqui, Revolution, maravilhoso. Vamos fazer o unboxing desse garotão aqui para a gente dar uma olhada em como ele está. E aí Música Nós temos a primeira caixinha, antes de a gente revelar aqui ele, vamos dar uma olhada nessa caixinha aqui para ver o que é que a gente tem de legal. Vou adicionar o microfone. Ó, nós temos o manual, manual e garantia, temos aqui o manual, manualzinho, coisa linda, acho que é para o cara ativar aqui ó, assinado aqui ó, assinado pelo cara lá da Revolution, coisinha legal. E aí, temos aqui o guia e a garantia, coisinha legal, aqui ó, olha só, aqui vai ensinar o cara a apertar o botão correspondente, aqui ó, como funciona. Vou ensinar aí, vem com um guiazinho bonito, coisa linda, coisa linda. Temos alguns adesivos aqui ó, cheio de brinde, viu? Alguns adesivos, nós temos mais adesivos, um chaveiro cara, um chaveiro da Revolution, olha só, chaveirozinho da Revolution. Veio cheio de brinde, viu? Coisa linda. Ah, vem uma chave, já veio a chave ó, para poder o cara abrir, precisa colocar um botão, franelinha, para fazer a limpeza, coisa e tal. O cabo, né? E como sempre, o cabo de conexão, coisa linda, coisa linda. Nossa, cara, olha isso, cara, olha isso, olha que controle bonito, olha só, deixa eu colocar aqui na outra câmera, para vocês verem, olha aqui ó, olha aqui ó, olha isso, olha isso aqui, olha só, cara. Muito bonito, olha só, olha só, olha só, olha só. Muito bonito, logozinho aqui do canal, coisa e tal, tá lindo, eu gostei muito desse controle. Eu não sei se eu vou conseguir me adaptar a esse controle aqui, mas, tá bonito. Os botãozinhos são gostosinho. O apoio pras mãos, tá massa. e não tem outra coisa para dizer esse controle está lindo agora vamos fazer os testes nele né temos que fazer os testes e falar aqui ver se eu vou conseguir me adaptar essa coisa linda bonito pelo menos o controle está que é que vocês acham comenta aí pois é galera voltando aqui depois dos testes fiz alguns testes testei ele no computador testei ele no videogame tanto no ps4 quanto no ps5 funcionou perfeitamente estou me adaptando como eu disse vai ser difícil se adaptar mas eu estou me adaptando agora a hitbox é o meu novo controle e se você quiser adquirir um controle desse aqui lembrando que não é propaganda nenhuma não recebo nada por isso é só uma dica é uma dica para você que quer um controle nesse nível de qualidade também vou deixar um link aí para vocês acessarem lá o portal da Revolution é lá de lá vocês podem ver os modelos ver o catálogo deles entrar em contato com Ed e pedir o seu o link para eles vai estar aí na descrição aqui não é propaganda não ganho nada por isso e assim vocês vão conseguir aí o controle vocês porque esse meu eu estou gostando bastante e você costuma jogar na hitbox você gosta de jogar com hitbox deixa aí um comentário se você gosta de jogar com esse tipo de controle aqui peço que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito deixa aquele like lembrando você também pode ser membro aqui do canal e nos ajudar de uma maneira incrível a partir de dois reais você já consegue nos ajudar outra coisa é que as lives vão voltar agora que eu estou com controle novo as lives de street fight vão estar voltando então se inscreva esteja muito inscrito aqui e de olho na aba comunidade futuramente eu posso trazer aí um vídeo contando como foi a dificuldade de se adaptar a hitbox quais foram as dificuldades as não dificuldades que eu tive e esse produto é incrível eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo beleza valeu e aí Legenda por Sônia Ruberti